Nós estamos vendo aqui a coluna vertebral super simpática desse nenê de 22 semanas. Reparem a coluna vertebral. Reparem aqui a espinha. Nessa imagem aqui, pessoal, nós estamos vendo a circunferência abdominal. Vocês estão reparando que é uma gestação um pouco mais adiantada. Então aqui estamos vendo a circunferência abdominal. Essa mancha escura que aparece aqui é o estômago do nenê. Esse é o estômago. É um lugar padrão para fazer a medida da circunferência abdominal. Aqui estamos com as imagens do nenê. Reparem. O nenê está meio de bruxos aqui. Reparem aqui as costas do nenê. Reparem a nuca, a cabeça, nariz, a boca, queixo. A nuca está aqui, as costas para trás. Olha o nenêzinho de bruxo ali. Não é gostosinho ver o nenêzinho assim? É ultração morfológica? Sim. Esse é um exame morfológico. O que a gente vê no exame morfológico? Vê a morfologia. Procura estudar todas as estruturas do nenê. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo o úmero. Esse aqui é o osso do braço. Aqui é a espinha do nenê, a coluna vertebral. Aqui nós estamos vendo o rádio e o una. Reparem aqui, o braço. Esse aqui é o braço. Aqui estão os dedos da mão, certo? E aí, dentro aqui, a gente vê os dois ossos do braço. Do antebraço, o rádio e a una. Rádio e una. Vamos ver aqui o outro. Essa aqui já é tíbia e fíbula. Reparem que é tíbia e fíbula. Essa aqui é tíbia e essa aqui é fíbula. O osso da perna. É assim que a gente vai vendo a anatomia. Vê as duas pernas e vai medindo os ossos da perna. Doutor, perguntaram com quantas semanas que dá para fazer o ultrassom 3D? O ideal é fazer em torno de 27 para 28 semanas. Porque o nenê já está relativamente formado e ainda tem bastante líquido ao redor. O nenê com 35, 36 semanas já está bem mais formado. Mas a chance de você ter pouco líquido ao redor, ela é bem menor, né? Porque o nenê já fica mais apertado. A gente não consegue ver direito o nenê. Por isso, eu recomendo às minhas pacientes fazer o exame 3D com 27 para 28 semanas. Essa aqui é o estômago. Reparem, o estômago aqui é a bexiga. Mostrando que o nenê está deglutindo o líquido e o líquido está indo para o estômago. Como o volume do estômago está normal, o esvaziamento do morfológico também está normal. Aqui é bexiga. Mostrando que os rins estão funcionando e mandando urina para a bexiga. Da mesma forma, o volume da bexiga normal indica que o esvaziamento da bexiga está normal. A Milena Prado pergunta, o doutor morfológica, ok, mesmo assim é necessário fazer o ecofetal? Se o risco de ter algum problema é maior que 1%, é indicado fazer. Quando esse risco está aumentado? Quando tem algumas alterações? Por exemplo, a artéria umbilical única, algum problema renal, qualquer problema anatômico do nenê. Algum problema na coluna, alguma dilatação ventricular, se a mãe tem diabetes, se a mãe tem algum problema de tireoide. Enfim, existe uma série de alterações que podem estar associadas a um aumento do problema cardíaco. Quando já tem problema cardíaco na família, a melhor coisa aí é perguntar para o seu obstetra se há ou não uma indicação de fazer um ecofetal. A paciente aqui, ela está com, já está com 22 semanas. Reparem, o ultrassom aparece, essa parte homogênea branca aqui, a placenta aparece assim. Aqui está a cabeça, o nenê está cefálico, está de cabeça para baixo. Como que a gente vê a cabeça do nenê? A cabeça do nenê a gente vê que é assim, olha. Faz essa medida aqui. E pede para o aparelho fazendo a medição, olha lá. Essa linha azul aqui, essa linha azul aqui, é esse corte aqui, olha. Dá para ver o cerebelo e a cisterna magna. Esse corte cor de rosa é esse corte aqui, para ver o diâmetro piparietal. E esse corte amarelo em cima, para ver os ventrículos laterais. É um software que o aparelho tem para fazer as medidas do cerebelo, cisterna magna, circunferência cefálica e ventrículos laterais. Para ajudar, facilita, né? Reparem aqui, olha. Aqui nós estamos vendo o osso nasal. Onde está o osso nasal? O pescocinho do nenê está aqui, os lábios estão aqui, o nariz está aqui, a cabeça vem aqui assim, eu nunca venho para trás, certo? A orelha do nenê está aqui. O osso nasal é esse aqui, olha. Esse aqui é o osso nasal. Nós estamos medindo o tamanho do osso nasal aqui, olha. Nasal bone length, 27.95, corresponde a 66%. 66%, está bem normal o tamanho desse osso nasal, desse osso nasal. Por que é importante saber o tamanho do osso nasal? Porque na síndrome de Down, eles perceberam que esse osso, ele é hipoplásico. Ou ele é ausente, ou ele é muito pouco desenvolvido. Então, quando o osso é muito pequeno, existe essa suspeita. Se o osso está normal, a suspeita, ela se afasta. A chance de ter algum problema é bem menor. O exame morfológico, ele é, assim, com muitos detalhes, muitas estruturas para o seu olhar. Não é um exame tecnicamente bonito, para você entender, assim, onde está a perna, o braço. Não é um exame muito bonito. Ele é mais para ver as estruturas do nenê. Aqui está as duas artérias ao redor da bexiga, mostrando que o cordão umbilical tem três vasos. Então, está normal. São três vasos, duas artérias e uma veia. Este é um corte transversal na altura das órbitas do nenê. Reparem. Eu vou desenhar aqui o corte do crânio, tá? Aqui a cabeça do nenê, ó. Aqui está o nariz. E nós estamos vendo as órbitas, os olhos do nenê, ó. O oco do olho. Este aqui é o oco do olho. E a gente mede o diâmetro interorbitário. A gente vê se não tem nenhuma estrutura mais ecogênica, branca, dentro do olho. Algumas patologias podem cursar com o embranquecimento desse vítreo. Então, isso também a gente observa. Eu comentei com vocês que depois de 40 anos eu vi uma paciente que não tinha essas órbitas. Não tinha essa parte preta aqui, ó. É uma malformação bastante rara. Peguei mês passado, retrasado, isso aí. Foi muito interessante. Quer dizer, interessante para o caso, mas para a paciente foi bastante triste, né? Vamos tentar ver aqui o rosto do nenê. O nenê tem que estar em uma posição boa, viu, para a gente conseguir ver o sexo, nenê. Para ver o sexo, para ver o rosto, nenê. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Reparem comigo. Aqui está o nariz, nenê, ó. Nariz, a boca, o queixo. A testa está para cima. Tem braço, tem cordão umbilical, tem outro braço aqui. Enfim. Conseguiu ver ali? Reparem aqui, vou colocar um óculos no nenê, hein? Pode parar com o rosto. Hã? Esse queixo de ir para dentro. Queixo de ir para dentro? Não, está normalzinho. A madrinha não segue a hipótese. Madrinha também está na sala aqui. Muito bem, vamos ver então qual é a genitália do nenê. A mamãe já sabe o sexo do nenê, né? Mas vou confirmar. Nunca é demais confirmar aqui. Atenção, vamos ver então a região da genitália do nenê. Aqui, ó. Esse aqui é o Bilal e aqui é a Boa Esclotal. Aqui o cordão umbilical, estou subindo aqui. E aqui a bundinha do nenê, aqui assim, ó. Sexo guri, sexo masculino, sexo homem. Muito obrigado a todos pela companhia, pessoal. Mamãe, muito obrigado por compartilhar a sua barriga com os nossos espectadores. Papai abriu um sorriso desse tamanho. É o segundo filho? É o segundo filho. A filhinha está ali e o papai está super contentinho pelo Juninho que está vindo aí. Tem nome Juninho? Hector. Hector. Parabéns pelo Hector. Obrigado. Agradecendo a todos pela paciência. Muito gostosinho ver esse nenês. É o futuro. É o futuro ou não é? É o futuro. Mais uma vez agradecendo a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima transmissão, pessoal.